Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só te ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu escorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido por mim enche o lar O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre ele Ele já se bate Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te apostear Mas conhecido por mim enche o mar O pão da vida é Jeová Eu sou o único que escolheu ficar Eu sou a luz do fim do túnel Não é sobre ele Eu sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Eu sou o único que escolheu Qualquer um hábito Eu sou o único que escolheu Eu cuzinho Só quero um ambiental Vou profundidade Na intimidade E se precisar É a súa semana Não preciso de moralidade Eu quero indiridade Eu sou teu pai É sua chama Não é sua inteligência Eu quero indiridade E se precisar Eu sou o seu mar Não preciso de moralidade Eu quero indiridade Eu sou teu pai Eu sou o seu mar Não é sua inteligência Eu quero indiridade Eu sou teu pai É sua chama Eu sou teu pai É sua chama Eu sou teu pai